Olá, estamos começando o programa Andréa Grezana. Vem conosco assistir! Olá, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Márcia Cavaleiro, trabalho como groomer. Pra quem não sabe, groomer é um profissional da área estética, né? Então a gente trabalha especialmente com esses pets maravilhosos. E eu trabalho há um tempinho, assim, relativo 25 anos, né? Então, assim, eu estou aqui oficialmente com essa moça, que é nada mais, nada menos que a filha. Gente, notem, ela é a filha da Andréa. Então, assim, essa é a Pietra, ela me escolheu especialmente, né? Porque nós temos uma sintonia, né, Pi? Então, assim, a ideia é que o programa seja agora da Pietra. Então, assim, nós com essa carinha não tem como não amar e não tentar entender tudo que ela fala. Gente, eles são muito expressivos. Quem tem um pet sabe disso, né? Então, eu fico muito feliz e muito honrada de poder estar à frente do mundo da Pi. Então, gente, dando continuidade ao que eu tinha falado, nós estamos aqui pra apresentar esse novo quadro dentro do programa Andréa Grisana, né? Que vai falar exatamente sobre essa questão do mundo pet. Então, nós vamos trazer novidades, curiosidades, nós vamos trazer o que tem de novo nesse mercado, as dúvidas principais de vocês. Então, assim, a ideia é que seja um programa totalmente diferenciado do que se vê, digamos assim, eu particularmente nunca vi, né? Porque, assim, eu estou muito feliz hoje de ser porta-voz da Pietra, né? Então, assim, pra vocês entenderem a sistemática do como vai ser esse quadro. O quadro, ele vai trazer todas essas novidades pela visão da Pietra. Essa comunicação que nós temos, eu e ela, né, Pietra? Então, assim, a gente consegue, eu consigo identificar muita coisa só pelo olhar dela. E eu acredito que todo mundo que tem um pet em casa, que tem um bichinho em casa, consegue, às vezes, não tem aquela ideia de que o cachorro, a gente chega em casa, o animal está, às vezes, com sede e traz, às vezes, o potinho de água pra gente. Tem muito dessa situação. Então, assim, esse é só um dos exemplos que eu dei. Mas a gente vai falar de muitas coisas, sobre comportamento também, que é muito importante e crucial. E nós teremos também alguns convidados. Então, assim, basicamente vocês vão nos ajudar a, digamos, promover esse programa. Eu espero que vocês gostem desse quadro. Estou muito feliz, falo novamente, né? Eu e a Pietra estamos honradíssimas em sermos, em fazermos parte desse novo quadro da Andrea Grisano. Então, gente, vocês já entenderam. Já gravaram, né, na cabeça de vocês, que nós vamos dar sequência a esse novo projeto, que é o quadro O Mundo da Pi. Então, assim, hoje a gente está muito feliz de iniciar, né, Pi? Vamos dar esse passo juntas, né? Ela também está muito feliz, tá, gente? Isso ela me falou agora. Está muito satisfeita e muito feliz. Então, assim, vamos aos assuntos de hoje? Acompanha aí com a gente. Então, gente, vamos lá. Vamos dar sequência. Vocês sabem que esse programa vai ser apresentado por, não uma apresentadora, mas duas, né? É eu e a Pi. Claro que eu sou a voz humana, né, né, Pi? Então, ela me deu essa honra, como vocês já sabem. E eu quero fazer uma simples pergunta para essa moça. Pi, me diz uma coisa. Que assunto nós vamos abordar hoje? É, meu Deus do céu. Gente, ela sugeriu falar sobre a raça Spitz. Então, assim, ó, gostou disso? Mesmo? Vocês viram o rabinho? Então, tá. Ai, meu primeiro beijo, gente. Porque, assim, ó, pensem numa cachorra que eu amo, né, meu amor? Ela já falou até no meu ouvido. Vamos lá. Então, raça Spitz. Originária da Alemanha, né? Como diz Spitz alemão, né? Então, a classe dos Spitz, eu acho que a maioria das pessoas, como a Pi me comentaste, falar um pouco da diferença sobre Spitz e Pomerânia. E aí, eu pergunto para vocês. Parem e pensem um pouquinho. Será que todo o Spitz é um Lulu? E aí, eu volto a pergunta para vocês. E todo o Lulu é um Spitz? Porque é a pergunta que eu mais recebo na estética, na Pet, onde eu trabalho. Como vocês sabem, né, essa moça, ela vai lá, ela tem os serviços específicos da raça que a gente apresenta para ela, como um banho super... Tem, digamos, suas particularidades. Então, gente, voltando a essa dinâmica, tá? Respondendo para vocês essa pergunta, tá? Todo Lulu, ele é considerado, sim, um Spitz, tá? Mas, nem todo Spitz é um Lulu da Pomerânia. Então, assim, o que que classifica isso? Primeiramente, é o tamanho, né? A gente vai falar na questão de tamanho. Basicamente, o Spitz alemão, ele... E o Spitz alemão anão e Pomerânia, eles têm uma estatura de, ali, 23 centímetros no máximo de cernelha. O que que é a cernelha? É essa parte do ombro, quando a gente levanta o cachorrinho, a gente faz essa medição na altura deles. E aí, tem características que a gente vai falar ali, abordar sobre... Alguns cães têm aquela rostinha um pouquinho mais raposinha. Tudo bem, eu entendi. Como a Pi, a Pi, ela é mais raposinha, né? Ela é. Mas, é aquela coisa. Outros vão ter aquela coisa mais... Que a gente fala mais bu, mais fofinho, mais gordinho, sabe? Eu entendi, meu amor. É mesmo? Gente, ela me ama, não adianta. É isso que eu digo. Né, meu amor? Vamos continuar a entrevista. Então, assim, ela tá muito feliz de eu falar sobre a raça, gente. Ela tá muito, 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 muito feliz mesmo. E, então, assim, o Pomerânia... Pomerânia, a gente, às vezes, fica um pouco receoso pra falar sobre a criação. Se você largar um monte de spits num pátio, por exemplo, pra fazer a criação, você vai perceber que vão surgir poucos Pomerâneas. Então, assim, o Pomerânia, ele hoje é o trabalho do criador na seleção genética entre os menores da linhada e entre a sua genética ali, linhagens, que vai sair um que outro Pomerânia. Por isso que, na verdade, o Pomerânia, ele é, sim, um dos mais raros. Na raça, o spits alemão, ele acaba sendo... Porque daí a gente vai ter ali o spits médio, né? Nós vamos ter as outras variedades que aí vão intercalar nessa variação que vai envolver tamanho. Dentro do segmento, né? A gente vai falar um pouco... A Pi deu uma dica aqui, né, Pi? Vamos falar sobre o temperamento do spits, que também é uma coisa muito comentada. Geralmente, tem pessoas que falam, chegam pra mim e falam Ah, que o spits é latidor, que o spits é agitado, que o spits... Tipo, falam mal mesmo da raça, entendeu? Mas, assim, não dá pra negar que eles são os fofos. Eles são os queridos, eles são os amores. Olha isso! Olha se não é simpatia em pessoa. Claro que eles têm essa coisa, são pequenos. Então, assim, alguns têm tendência, assim, a latir. E alguns têm essa tendência, digamos, em serem mais agitadinhos, entendeu? Mas isso não é um perfil que se diga na questão do temperamento, que seja uma coisa... Eu não gosto de falar a palavra adequada, porque hoje a gente trabalha muito com a questão do mercado pet. Então, assim, o que eu vejo no spits? Como vejo nessa moça, né, meu amor? Eu vejo uma criatura totalmente fácil de lidar e... Olha isso! Eles são uns amados. Por exemplo, assim, é o tipo de cachorro que se você... Agora vão dizer que eu vou fazer apologia ao spits, né? Mas se você vai, literalmente, no banheiro, ele quer estar junto com você o tempo todo. Você vai tomar banho se você não se cuidar quando vê o bichinho estar junto, sabe? Então, assim, ó, parceiros são... E eles ficam realmente a cara do dono. Sei se vocês já viram a Andrea com a Pietra, mas é a fuça, sabe? Não tenho que dizer que não é. Tem fotos dela e às vezes eu olho elas chegando no pet, né? Eu olho pra uma e olho pra outra. Eu digo... Falo, inclusive, pra própria Andrea. Gente, se fosse tua filha, não seria tão parecida. Mas é filha, né, meu amor? É filha, né, meu amor? É filha, assim, né? Então, assim, sobre temperamento, é isso que eu quero dizer pra vocês. Tratem bem. Lembrem-se que sempre existe a possibilidade de adestamento, né? Então, assim, às vezes um cão pode sair um pouquinho agitado, pode sair um pouquinho mais temperamental. Mas lembrem-se, a gente sempre é a criação. É como ter um filho humano. Filho humano, se você não... Eles têm o temperamento, eles têm pensamentos próprios. Se você não souber conduzir e estimular algumas ações positivas e, digamos assim, corrigir algumas coisas negativas, você vai ter um humano ali que vai exigir de educação. A mesma coisa pro seu pet. É importante que você consiga passar a condição básica pra eles. Saber trabalhar é importante. Isso a gente fala sobre temperamento. E tem o... Isso aqui, ó, gente, é a melhor coisa que existe. Né, Pi? Então, gente, continuando falando dessa raça fantástica, que não é à toa, não tô fazendo apologias pra todo mundo ter spits. Não que eu não goste, né? Porque, sinceramente, amo essa raça, fantástico. Mas gosto dos schnauzer, gosto de outros cães e tal, mas hoje nós estamos falando especialmente dessa moça, né? Então tá, meu amor, vou falar mais sobre você. Tá, beleza. Então, assim, gente, o que que eu quero abordar com vocês? A Pi deu uma sugestão muito interessante. Ela pediu pra eu falar sobre cuidados. Então, assim, ó, o que que é cuidados hoje na raça spits, tá? Na raça spits, como vocês podem ver aqui, ó, eles têm uma pelagem que é bem exuberante, tá? O que que é exuberante? É um cão que chama atenção pela sua pelagem. Então, assim, como fizeram na questão dos shih tzus, né? Que também tinham pelagens exuberantes e tal. Mas, assim, o que que acontece? No mercado pet, nós, como profissionais, existe a questão da tosa, né? No spits, também isso acontece. Aí tem aquela famosa tosabu, que há grosso modo de falar, né? Na minha opinião e na opinião da Pi, seriam, digamos assim, o que não se deve fazer, tá? Então, assim, a tosabu hoje, ela é utilizada pra quê? Cães idosos e cães com problema de pele, né? Então, assim, nesse caso, até a orientação pode ser feita. Mas pra cães que estão ali falando sobre essa questão de cuidados com pelagem, principalmente, vamos começar nessa questão, assim, ó, cão que tá fazendo troca de pelagem, né, Pi? Cão fazendo troca de pelagem. O que que funciona? Nós temos um filhote. Chegou lá com a gente, né? Então, o filhote, às vezes, ele vem aquela bolinha toda peludinha e tal, né? E começa a despontar. O que que acontece? Geralmente, o dono, ele se sente um pouco incomodado, porque ali pelos quatro a seis meses, sete meses, vem a troca dessa pelagem. Sai toda aquela troca de... Perde-se todo aquele pelo de filhote, que é fininho e tal, e começa a vir a pelagem permanente. Permanente não, porque vai ter outras trocas, né? Mas é o que eu falo sobre a saída desses fios, né, de bebê, pra o fio de adulto, né, Pi? Então, assim, quanto mais cedo essa troca ela é feita, ela acontece, né, ali pelos três, quatro meses, melhor e menos risco de ter alopecia, tá? Ou alopecia, tá? O que que seria alopecia ou alopecia? É uma doença que vem geneticamente, né? Ela também pode ser causada, mas falando sobre a parte genética, tá? Ela pode se ter lá no gene do cão esse perfil de que nós estamos falando de uma pelagem dupla, né? Então, pra que vocês entendam, a pelagem do Spitz, ela é uma pelagem fofa. Então, assim, o que que acontece? Como tal, uma dica importante pra quem tem cães da raça Spitz e gosta de botar roupinha, isso eu vejo vários clientes que adoram colocar, e é muito engraçadinho, porque hoje a gente tem várias opções de modelos, de personagens, de tudo, eu não sou contra, sinceramente. Só que é uma dica que eu falo pra vocês, donos de Spitz, que me perguntam por que que o cachorro não tem pelo. Uma das coisas que acontece é que, às vezes, a gente acaba exagerando. Como eu falei pra vocês, ele é originário da Alemanha. Como tal, são temperaturas muito frias, abaixo de zero na Alemanha, e lá eles não usam roupinha, raramente vão botar roupinha nos Spitz. Então, assim, o que que acontece é que o cão, quando a gente coloca e deixa muito tempo, nós estamos num clima que é meio, às vezes, quenta, às vezes, fica frio, às vezes, tem uma variação enorme. Então, quando o cão fica com roupinha, notem que ela ficou até chateada, tá, gente, com vocês, porque essa dica ela é, entendo, assim, né, pi? Mas eu tenho que falar. Então, assim, quando se é colocado roupinha, o pelo, ele serve como isolante térmico, tá? E, então, assim, entendo, ele já tem essa função de isolamento térmico. Então, ele vai proteger tanto pro frio quanto pro calor. A partir do momento em que eu coloco uma roupinha em cima daquela pelagem, eu abafo essa pelagem e eu mudo totalmente essa dinâmica. Então, o pelo, a pele do Spitz, ela fica meio perdida, entende? Ai, solta o pelo, porque eu tô sentindo muito calor, né? Então, é isso que acontece. Ou, tô sentindo frio, vou produzir pelo. Gente, é fantástico isso quando a gente fala sobre genética, né? Porque todas as raças, elas têm uma curiosidade. Então, no Spitz, essa questão da pelagem, ela é batata. Então, primeira coisa, não usem roupas por muito tempo. Querem usar pra sair em uma tarde, num parque, ou num evento, numa situação perfeita. Super entendo vocês, porque tem roupas lindas. Mas, assim, evitem o abuso do uso contínuo dessas roupas. Porque eu sei de casos de alopecia ser gerada devido ao uso de roupinhas, tá? Outra coisa é a questão da tosa durante, enquanto é filhote, né? Então, assim, ó, todos os especialistas em, em groomers especializados na raça, a gente sempre tem uma coerência de dizer que não se deve ser trimado um cão filhote. Por quê? Por estar fazendo essa questão da troca da pelagem. Então, foi que nem eu expliquei pra vocês. A pele e o pelo do Spitz, ele tem que sentir essa necessidade da saída desse pelo pro retorno da outra pelagem. A gente fala de pelagem dupla. Um pelo que é mais firme, né? Na parte de cima, vocês, se observarem bem a pi, vocês vão ver aqui, ó. Pi, me ajuda aqui, tu. Vem cá. Ó, se vocês observarem e pegarem no Spitz de vocês, vocês vão ver que é mais grosso um pelinho. E na parte de baixo, assim, ó, aqui vou levantar pra vocês ver que é mais clarinho, é uma lãzinha. Então, esse é o pelo de aquecimento deles. E esse pelo mais grosso é o pelo de proteção. Então, a junção dessas duas pelagens é como se fosse um telhado. Ambos necessitam um do outro pra quê? Pra dar o volume. Então, essa é a parte natural. Com o filhote tá fazendo a troca, eu não tenho 100% dessa pelagem. Então, o risco de eu ir lá, querer cortar o pelo antes da idade necessária, né? Que seria ali em torno de 10 meses, mais ou menos. Pode ser feito uma coisa suave, em alguns casos. Mas tudo tem que ser avaliado e sempre levem o filhote de vocês no especialista, tá? Sempre peçam opinião pra criador, conversem com pessoas que são especializadas. Porque, infelizmente, o mercado pet ainda está se preparando pra atender essa demanda. Vocês têm que entender uma coisa. Nós tínhamos muitos spits, aliás, muitos... Vocês têm que entender uma coisa. Nós tínhamos muitos shih tzu, muitos cães de pelagem longa. E o mercado pet não estava preparado pra essa quantidade de spits que tá acontecendo. Que eu fico muito feliz, porque como trabalho já há mais de 20 anos nisso, já trabalhei em alguns canis. Então, assim, é a raça que eu amo fazer. Não tô dizendo, mandem todos os spits pra mim. Se quiserem, podem ir lá na loja. Eu vou receber vocês com todo carinho. Né, Pietra? Então, é isso, gente. Falando sobre a pelagem, também existe uma dica sobre escovação. Quando for escovada a pelagem em casa, também peço orientação pra um profissional que entenda dessa pelagem. Porque, assim, ó, tem gente que pega qualquer escova e só escova pra baixo, rasqueadeira. Escova tudo no sentido do crescimento do pelo. Choquem! É um pelo pra ser estimulado ao contrário. Então, assim, ó, quando fazer escovação, de preferência nunca façam a seco. Sempre tem algum produto pra umedecer essa pelagem levemente. E quando for escovar, eu ainda, na próxima vez, eu vou trazer pra vocês, assim, uma... Vou usar a Pietra como... Né, Pietra? Eu acho que é melhor a gente mostrar pra eles, né? Eu também acho, tá? Então, tá. Eu vou trazer a escova que é ideal pra pelagem e vou dar uma aulinha básica aqui pra vocês, tutores, né? Que querem manter seu spits com a pelagem exuberante, escovar da forma certa. Aí a gente... A Pietra achou melhor a gente fazer essa demonstração pra vocês especial. Tá? E um outro cuidado que eu acho que é fundamental, o último também, não vou ficar falando uma palestra inteira aqui, seria a questão da higiênica, a tosa higiênica. Pi? Pi? Pietra? Assim, ó. A tosa higiênica deve ser feita sempre com tesoura. É uma pelagem que vocês têm que entender. É super delicada. Então, assim, ó, de preferência, nunca deixem a pele do cão à mostra. Então, tutores que forem levar o cão lá e pedem a famosa bunda de macaco, pelo amor de Deus, não façam isso. Cachorro de vocês corre o risco de uma alopecia ou uma alopecia e é uma coisa assim, ó, que infelizmente você gasta bastante pra tentar recuperação e nem sempre você consegue recuperar, tá? Fica a dica. A gente vai falando mais sobre. E, Pietra, manda um beijo pra vocês. Lambeijocas, tá? Bom, gente, voltamos eu e a Pietra pra nos despedirmos de vocês e falar que foi um prazer participar desse quadro maravilhoso, que é o Mundo da Pi dentro do programa Andréa Grizana. E que sim, nós queremos que vocês participem com a gente. Então, entrem nas suas redes sociais, mandem pra gente suas dúvidas, suas perguntas, né? E a gente vai toda semana trazer pra vocês algum assunto sobre esse mundo maravilhoso que é o Mundo Pet. Então, assim, o que foi, meu amor? Sim, a gente vai trazer muitas novidades pra eles, claro, com certeza. Ela também tá muito feliz, gente, de participar com vocês. Eu não podia deixar de agradecer por esse convite maravilhoso, né, Pi? Não percam o próximo quadro que a gente vai trazer pra vocês com todo carinho. Um abraço e até mais, gente. Né, Pi? Mais! Muito mais! Água Loucos! Água Loucos! Um sonho de emoções! 25 anos de histórias! Água Loucos! Divertindo gerações! 25 anos de histórias! Água Loucos! No inverno e no verão! Oi, gente! Então, iniciando o quadro de Casa G, a Pietra trouxe uma convidada do Mundo da Moda. Então, assim, eu apresento a vocês, Tanise, da loja Carol Rigotto, consultora. Ela vai falar um pouquinho sobre essa, o que é a loja, o que representa, né? Então, a gente quer saber tuas dicas nesse Mundo da Moda nos da Gracie. Apresente-se! Oi, gente! Eu sou a Tanise, sou consultora de moda. Eu trabalho com vendas. Então, a Carol Rigotto é uma loja de roupas femininas, que trata sobre alfaiataria, aquela mulher mais moderna que gosta de se vestir bem, com alta costura. E no inverno, a gente trabalha com casacos de lã de alfaiataria também, mas são 100% lãs. No verão, a alfaiataria vai do terninho, com camisa, com uma regata, um vestido de alfaiataria, saias. Isso tudo tem lá na loja. Só dá uma passadinha pra conferir. Que legal! Então, a gente pode entender que a loja Carol Rigotto, ela traz o que uma mulher moderna precisa. Na tendência, na moda. Então, no caso, a gente tem várias opções dentro dessa loja. Sim. Tu pode... Tu tem o look pra trabalhar e trocando somente o calçado com o mesmo look que tu trabalhou durante o dia, tu pode sair pra comemorar com os amigos. Nossa, que bacana, que legal essa perspectiva. É uma alfaiataria moderna, mas que nunca sai da clássica. Que legal, que legal. Bacana. Pietra. Pietra. Ah, ela perguntou se vocês fazem alguma coisa pro mercado pet? No momento, não. Mas quem sabe no futuro, né? É, ficou faltando isso, mas é uma coisa a se pensar. Ah, a se pensar. Imagina um casaco com uma gola de pele. Divino. Gente, que legal. Tem bastante opções. Venham conhecer, né? Eu deixo também pra Tanitzi fazer esse convite, né? O convite pro pessoal, pessoas que têm o interesse, digamos assim, de estar realmente na moda, de ter uma coisa, como ela falou, sem abrir mão da parte clássica, né? Isso é muito interessante. Sem gastar muito. Olha! Isso que é mais importante. Olha, isso é muito importante. Porque somos loja de fábrica. Então, há preços acessíveis pra qualquer tipo de mulher, pra qualquer estilo, pra qualquer bolso. Que bacana. Essa parte, claro que a gente não pode deixar de ficar feliz em ter várias opções, digamos assim, na questão toda da moda. Mas que é importante, sim, nos tempos atuais, a gente também conciliar a questão a valor, né? Sim. Então, gente, vamos dando segmento ao quadro de Casa G. Estamos aqui com o quadro Empresas e Negócios. A Pia, eu e a Pietra, né? A apresentadora oficial do programa, Andréa Grisana. Então, nós... Pietra. Pia? Pietra. Ela tá muito interessada na nossa convidada. O que a gente observou? Ela trouxe, nada mais, nada menos, que Valpet. Que vai falar um pouquinho sobre essa questão dessa tendência do mercado pet. Pietra, ela trabalha pouco tempo, né? Trabalhou pouquíssimo tempo na área, só 20 anos, né? E é aquela coisa que eu digo. Eu trabalho já há um tempo, 25 anos, e a Val há 20 anos. Então, se a gente for fazer uma somatória, são quase 50 anos de profissão. Então, assim, Val, eu gostaria que você dissesse, falasse um pouco sobre como foi começar. Eu quero saber um pouco sobre essa oportunidade que a gente enxerga, né? De poder trabalhar com esses pets maravilhosos, né? E como que isso aconteceu pra ti, como pessoa? Como surgiu a ideia, a possibilidade? Como tu enxergou isso como uma oportunidade? Então, Marcinha, boa tarde. Boa tarde, telespectadores. É muito interessante ter esse momento, porque é um assunto pouco esclarecido. Tem bastante, com certeza, abrindo, né? O banho e tosas, ele tá abrangendo bastante. Mas são poucas pessoas que falam sobre o começo, né? O começo não é tão fácil. É árduo, mas, ao mesmo tempo, gostoso. Porque depois que tu aprende, tu consegue se manter no mundo do banho e tosas, né? Então, o início, ele é árduo, mas tu tem que ter um pouco também de persistência. A famosa palavra resiliência, né? Porque não tem como tu começar a chegar já fazendo tudo. Então, são etapas. Tu começa aos pouquinhos, aprendendo um pouquinho de cada coisa, até chegar aonde tu quer que isso se chama buscar conhecimento, né, Marcinha? Onde tu almeja, né? Que nem eu falo assim, hoje, no nicho, né? Faltam profissionais. Bastante. É isso que eu observo, assim, na grande demanda que... O que que acontece? A oportunidade de abrir uma pet. Então, a pessoa que vai investir, geralmente, ela acha que não necessita ter preparo pra isso. Mas, como todo nicho, é uma grande oportunidade de negócio. Imagina, trabalhar com esses ricos seres não tem igual e traz pra gente uma certa... É como se fosse confortar-se o nosso coração, né? Quem ama trabalhar com pet, sente-se abraçado por ele. E eu tava numa dinâmica muito forte. Porque, assim, é o olhar que eles têm pra gente, é a forma como eles doam aquele amor que eles trazem com eles. Então, assim, isso diz muito sobre a nossa profissão. Porque, por muitas vezes, no começo, é muito difícil. E aí, foi que nem a Val falou. Nós começamos ali como banhistas, ajudantes de loja, muitas vezes. Muitas vezes, bastante. Somos a verdadeira proatividade que existe nesse mercado, né? Nós temos que, pra poder conseguir chegar no lugar que almeja, tu tem que, muitas vezes, começar aos pouquinhos, né? Aprende a fazer banho, aprende a arrumar uma loja, né? Que é uma coisa que hoje tá com bastante deficiência no mercado. Por isso, né? Sim. É, e é que nem eu falo, assim, o manuseio também é muito importante, né? De saber como pegar um animal, saber identificar. Porque cada um tem o seu estereótipo. Por exemplo, se a gente for ver aqui, a própria Pietra, ela tem essa coisa, né, Pi? Tem a personalidade dela. E, gente, choquem. A Pietra, a Val Pet, atendia também, fazia o banho especializado, né? Dessa mocinha. Por isso que ela trouxe, inclusive, a Val. Esqueci de falar esse detalhe. Né? Na verdade, elas não são a recém se conhecer. Não. Não, já tem uma bagagem, né? Não. Então, assim, isso é muito bacana. Porque como que pode, né? Nós atendemos, eu acredito que em 20 anos tu atendesse muito, muitos cães, né? O que acontece, né, Marcinha? Cada cão tem a sua característica, como tu falaste, né? Tem cães que são, que nós sabemos, não temos, digamos, não sabemos o que aconteceu antes de chegar até as nossas mãos. Os traumas, né? Tem cães que, quando vem pequenos bebês, que nem a Pietra, que veio na minha mão, bem filhote. Então, começa já na questão do corte de unha, limpeza de ouvido, escovação. Se tu fizer um trabalho lá de início sem nenhum tipo de trauma, o depois, no decorrer, é um adulto tranquilo. Tem cães que vêm, já, digamos, de ONG, que estão bem agitados, porque tiveram algum processo ruim na rua. E nós temos que ter também, perceber a sensibilidade do que o cão, né? Então, é muito bom trabalhar nessa área, porque nós pegamos um cão, muitas vezes, de um jeito, e a gente entrega de outro para o proprietário também, porque muitos dizem, Ai, o meu cão foi em outro lugar e voltou triste, chateado, com medo. E isso instiga bastante nós, né? Quem gosta, assim, de trabalhar, que nem nós, com banho e tosa. Isso é muito bom, porque aí tu vai ver o que que o cão, o que que houve com ele, né? Tu vai aos poucos, vai trabalhando, e no final, sempre dá certo o que é a tranquilidade, que nem a Pietra, né? Ela sempre foi, assim, bem tranquila, porque ela veio nas minhas mãos beber. E realmente. E ela é bem tranquila, porque ela teve uma base... Cuidado. Um cuidado bem bom, que se ela for para outra estética, qualquer uma, ela vai ser sempre seguindo, sem o medo de corte de unha, sem o medo de limpeza de ouvido, e a rasqueação, né? Que é a... A escovação. A escovação. É bem tranquila, assim. Isso é bem legal. E com perspectiva, né? O mercado pet, hoje em dia, a gente observa uma amplitude, né? Por exemplo, assim, as pessoas estão pegando o capital, geralmente, e estão investindo. E o legal disso tudo aqui, que a gente está passando para vocês, gente, é o preparo, né? No fim, é que nem eu faço a famosa pergunta. É só sorte que precisa? Olha, eu acredito que tem que ser tudo. Tem que ser sorte, tem que ser resiliência, persistência, porque muitas vezes, quando tu entra num mundo baintosa, nem sempre é fácil. Por exemplo, o meu início foi bem, assim, complicado, mas no final, como eu tinha curiosidade, eu queria aprender, então eu ia atrás do conhecimento, porque tu também não pode entrar num baintosa e relaxar, né, Márcia? Porque eu vejo muitos profissionais que entram no baintosa e relaxam, porque a estética, a parte estética animal, tu também é quase que adestrador, é quase que um psicólogo de cão, porque tu tem que ter a persistência, né, e aprender, buscar o conhecimento. Isso é fato, e é bom. Eu vou te falar, assim, eu me considero uma terapeuta canina. Claro que eu fiz alguns treinamentos e tal, mas assim, a minha troca com eles, e eu acredito que é a tua troca também, porque é aquela coisa, não é só a questão financeira, o que a gente faz é arte. Eu sempre falo isso, para os profissionais, né, quem está entrando no mercado pet, entendam isso, e mesmo os empreendedores. É necessário, sim, fazer até um curso, para poder entender da área. Pelo menos saber como funciona um banho, saber que tipo de produto vai usar, saber porque tudo é recurso. Como é uma coisa muito manual, mas a gente tem um investimento. Todos os profissionais elitizados, que têm uma bagagem profissional, eles têm um investimento alto. E eu falo só é na questão de vida, né, por exemplo, são 25 anos dedicados a isso, 20 anos dedicados, e a gente é que nem eu falo, não é só a questão financeira, com certeza. É muito amor, e graças a Deus, né, a gente trabalha com o que eu digo, é o melhor cliente que existe, são eles, coração puro, eles são sinceros, se estão bravos, te mordem mesmo, e a gente tem que saber como lidar com eles, então isso é muito bacana, e eu acho, eu acredito assim, é uma grande chance, é um nicho do mercado que vale a pena. Não tem, é um mercado em falta, poucos profissionais realmente gabaritados, realmente que fazem, efetua o trabalho da forma como é. E por isso que eu vejo, às vezes, muita pet abrindo e só mantendo loja, porque não acreditam, às vezes, na questão do banho, né, e isso deixa a gente chateado, né? Sim, bastante, Marcinha. Bom, então, obrigada, gostaria de agradecer a Pietra, obrigada, Pipi, obrigada, Márcia, por ter me convidado para fazer essa entrevista. É muito importante a gente deixar, explicar que tem, que o Baitosa, ele é um nicho que abrange a todos. Necessário, né, que nem eu falo, hoje em dia, quem não tem pet e quem não precisa de bons locais para seus pets serem bem atendidos, e que o cliente também, ele sinta confiança nos profissionais que estão oferecendo esse serviço, né, e que também, assim, como a estética humana, sim, existem especialidades, né, em raça, em pelagem, em tudo isso, e eu acho que, hoje em dia, é bem essa questão. E olha como ela está grata, digamos assim, a você ter participado, né? Então, esse foi a nossa participação, Padro Empresas e Negócios, e a gente fica muito feliz, eu e Pietra, de receber a Valpet, e lembrando também, gente, que eu tenho um estúdio Grum, né, que é um estúdio especializado, né, na raça Spitz, em Shetland, nas variedades de raça, se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo, ficarei super feliz de ajudá-los, né, e também tem muitos lugares bacanas em Porto Alegre, então, assim, esse nicho é um nicho muito legal, e a gente pode sempre ficar feliz, né, Pi, a gente fica muito feliz, né, Pi, de estar participando e com novidades nesse mercado, e divulgando para vocês essas tendências. Obrigada, gente! Oi, gente, estamos no quadro Dicas AG, e nós estamos aqui especialmente com a Magnolia, né, empresa que nos cedeu esses antiquados lindos, né, e essas peças super diferenciadas, antigas, e que trazem um charme para o nosso cenário. Então, assim, eu e Pietra trouxemos hoje o nosso convidado, ele vai falar em nome da Magnolia, e a gente gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa empresa que parece ser uma empresa muito especial. Sim, é difícil de falar com a Pietra aqui, né, porque ela é uma fofura, então a gente só quer ficar fazendo carinho nela. Bom, eu sou o Rodrigo, sou proprietário da Magnolia Remobilia, é uma loja que a gente trabalha com artigos antigos, de reuso, né, nós compramos todos os tipos, qualquer tipo de objetos dentro das residências, né, compramos tudo menos a casa, a gente sempre diz assim, né. Que legal! E nós estamos situados aqui na 24 de outubro, 1600, a loja 103, é bem na frente da banca do Silvio, aqui na, quando tu vem a uma galeria, né, tu entra na galeria. E normalmente a gente tem muitos objetos curiosos, então às vezes os clientes vêm aqui para passear na loja, né, fazer uma revista no seu passado, né, e também comprar, né, a gente também faz algumas trocas às vezes, então a gente é bem flexível nessa questão de, é, da compra e da venda, é, tem que ser um negócio bom para todo mundo daí. Ah, isso é bem legal, essa dinâmica da Magnolia eu achei super interessante, porque pelo fato de você poder entrar com essa questão da troca, inclusive isso é muito bacana, às vezes a pessoa tem um objeto que está lá parado às vezes, né, e eu falo, e pode ser uma coisa interessante, é que nem eu falo, eu, quando visito antiquários, eu acho demais, assim, essa questão de, é cultural, porque a gente, hoje em dia tu não está mais acostumado a um telefone, por exemplo, antigo, né, e isso dá todo um charme real. É, e as pessoas às vezes entram no antiquário perguntando, para que serve isso, para que serve aquilo? E elas aprendem muita coisa, e nós aprendemos também, porque tem muitos objetos curiosos que a gente, como é muita coisa, a gente não consegue saber de tudo, né, então a gente acaba sempre aprendendo nesse momento, com os clientes também, porque os clientes trazem um pouco da sua história. É cultura, né? Com certeza, de diversos países, né, de várias culturas. E tudo tem uma história, que nem isso que eu acho bacana. Por exemplo, os móveis novos têm as suas utilidades e tal, mas é aquela coisa, eles não têm uma história, eles têm uma utilidade, né, que nem eu falo, hoje em dia isso aqui virou história, tem uma história, tem um porquê. Por exemplo, cada objeto se torna único muitas vezes, né, e isso a loja de vocês, a Magnolia, pode oferecer para um cliente especial que queira algum objeto diferenciado. Eu convido vocês a visitar Magnolia Remobília, né? Sim, no nosso Instagram, que é Magnolia Remobília, ali tu encontra quase todos os produtos que estão na loja. A gente também coloca dicas e a gente faz algumas feirinhas na frente da loja. Então, dependendo, a gente faz uma casa e alguns produtos que a gente fica, a gente não vai acabar vendendo na loja, a gente acaba vendendo na feirinha. Que legal. Então a gente anuncia a feirinha e daí os clientes acabam, muitas vezes, vindo pela feirinha e depois também visitando a loja. Ah, que interessante. Então, gente, se vocês quiserem acompanhar no Instagram direto da Magnolia, isso é interessante, então, para conhecer mais sobre as peças que eles têm lá e até participar das feiras, porque isso é muito bacana. Então, assim, desde já, eu e a Pietra, a Pietra adorou a tua estada aqui durante essa entrevista, né? Então, assim, nós agradecemos muito tu ter vindo falar sobre a loja Remobília, a loja a Magnolia Remobília e a gente está aqui, as duas, ambas, super felizes em te receber. Sim. Nós agradecemos também e muito obrigado por esse momento aqui com vocês. Claro, claro. Muito obrigada. Agora vamos aos... Não, agora tá legal. Isso, muito bem. Isso. Pode deixar, vou dar o recado. Agora vamos aos agradecimentos, né? Primeiro, a Nani Cantinho do Pet, que veste a Pietra já há bastante tempo, né? Então, a gente não pode deixar de agradecer. E outra coisa, ela adora recebidos, né? E também, deixa eu mostrar para vocês como ela tá linda. Olha, gente, com capuz e tudo. Tá muito linda, Pietra. Essa roupinha aqui é da Pet. E ela também não me deixou, né? Falar, eu tenho que dar um recado para vocês. Gente, ela adora receber presentes. Recebidos caminhas, roupinhas, cobertinhas. O que quiserem mandar lacinhos para essa moça, ela ama receber. Então, esse é o recado especial dessa que você fala, né, Pietra? Um abraço a todos. Até a próxima. Aproveitando o gancho, gente, mostrar para vocês as guias Guizé, que foi também um presente que a gente recebeu, né? E ela pediu para eu agradecer, um agradecimento especial a vocês. Né? Muito bem, meu amor. Muito bem, vamos passear. Até a próxima. AQUA LOUCOS AQUA LOUCOS Olá, galerinha! No episódio de hoje, eu trouxe a lista dos 10 chapéus mais diferentões do mundo! Esse chapéu é um chapéu que se perdeu ao longo dos tempos. Pessoal, olha só. Eu estou achando que ele parece daquele pintor famoso. Como é que é o nome mesmo? Vai daí, produção. Salvador Dali. Da onde? Dali. Ah, Dali de Arroia Teixeira! Coloca aí, produção, o próximo chapéu. Gente, que coisa mais fofinha, mais estranho, né? Eu fico imaginando quando que eu usaria ele. Já sei! Num trabalho da escola, quando o prof pedisse uma maquete. Eu usaria para cuidar do meu hamster. Ah, pode ser também. Imagina um hamster fofinho dentro daquela casinha bonitinha. Agora na tela, o próximo chapéu. Sabe quem é que gostaria desse chapéu? O bangaré! Certa resposta! Se bem que ele comeria o chapéu. O próximo chapéu, bota aí na tela, produção. Isso são pedras verdes, né, produção? Não existe pedra verde. Pode ser limo. Gente, então roda o próximo chapéu aí. E vamos para o quinto chapéu de hoje. Ai, gente! Olha só que chapéu mais fofinho! Bem diferente do Ronald, né? Ah, mas o Ronald também é fofinho, né, produção? Peraí! Já teve um chapéu de cavalo? E um chapéu de pato? Não vai ter um chapéu de vaca não, produção? Peraí, tô procurando, procurando só um pouquinho. Tá na tela! Gente! Olha só, chapéu de malhada está na moda. Mas esse daí tá muito engraçado, né? Vamos combinar! Isso é um chapéu mesmo, produção? Aham! Quantas mãos tem ali, gente? Uma, duas, três, quatro... Sete? Nove! Nove? Uhum! Se bem que, se eu precisar de uma mãozinha, é só pedir pra ela, né? Agora vamos para o oitavo chapéu da nossa lista! Coloca aí, produção! Hã? Não! Isso não é um chapéu, né? Se bem que parece uma touca e vai na cabeça. Então tá valendo! Digamos que é um chapéu pensante! Hã? Coloca aí o próximo chapéu, produção! Hã? Galera! O que vocês acham, hein? O chapé-bolsa? Bolso-xel? Ou chapolsa? Bem, pra quem gosta de combinar bolsa e chapéu, que nem a minha amiga Clementina, até que serve, né? E vamos para o décimo e último chapéu! Coloca aí, produção! Para, para, para tudo! Esse é um chapéu de milhões! Se bem que parece um pacotinho de presente, né, produção? É o chapéu da rainha! É o chapéu da rainha! Eu amei! É o meu preferido! Esse foi o nosso episódio de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Deixa aí nos comentários qual foi o chapéu mais difícil! Nada como um bom lanche de tarde! E depois relaxar um pouquinho assistindo a boa e velha televisão! Vamos ver... Uma bela canção de minha autoria! Bom dia, boa tarde, boa noite! Era uma vez... Uma graciosa vaquinha chamada malhada! E acho que o terapegou bem na parte arredondada da bola! Este é o aeromóvel! Olha o amendoim! Opa! A minha novela favorita! Armadilha do destino Olá, meu irmão! Como foi o seu dia? Olá, minha pequena Rosalita! Meu dia está maravilhoso! Tirando o fato de que Eu tenho que lhe fazer Uma revelação! Uma revelação? Isso mesmo que você ouviu, Rosalita Fernandes! Uma revelação! Na verdade, Eu não sou O seu irmão! Miguel Francisco Fernandes! O que você quer dizer com isso? Sim! Eu te enganei todos estes anos! Na verdade, Eu sou O seu irmão! Juan Patolino Fernandes! Desculpe te dizer isso, Juan Patolino Fernandes! Mas eu também estava te enganando Todo este tempo! Pois na verdade, Eu sou O seu irmão! O seu irmão! Juanita Mimosa Fernandes! A sua verdadeira irmã! Eu sempre desconfiei de você, Juanita Mimosa Fernandes! Não me venha com essa pra cima de mim, Juan Patolino Fernandes! Como? Como você desconfiaria do meu disfarce tão brilhante? Simples! Porque na verdade, Eu sou Um agente secreto! José Francisco Pé-de-Pano Eu entendo seu espanto! Afinal, Você jamais seria capaz de desvendar Meus pensamentos friamente calculados! Aí que você se engana, José Francisco Pé-de-Pano! Eu sei exatamente o que se passa na sua cabeça! Porque na verdade, Eu sou Você! Hã? Me diga então, Como você poderia ser eu, Quando na verdade, Eu sou Você! Como você pode ser eu, Se na verdade eu sempre fui Eu! Ah, Espertinha! É que eu simplesmente nunca deixei de ser... Eu! Bosta! Pra mim chega das suas enganações! Eu estou indo embora desta casa! Casa? Que casa? Se na verdade nós estamos... Num navio em alto mar! Não! Acompanhe o próximo capítulo de... Armadilha do Destino E aí, Ronald? Como foi o capítulo da novela? Nossa! Surpreendente, eu diria! E me diz uma coisa, Você vai querer um pedaço do bolo de milho? Eu deixei esfriando ali na cozinha! Espero que o pangaré não tenha comido sozinho como sempre! Marieta Gansolina, Meu coração por te bate, Feito um caroço de abacate! Roberto Francisco, Fui eu! Eu peguei o seu carregador do celular! Raimundo Gonzales, Me diga quanto é dois mais dois! Olá, galerinha! Bem-vindos ao episódio de hoje! Quero anunciar que teremos um convidado muito especial! Que vai participar do nosso desafio! Então já vai dando like aqui do vídeo pra fortalecer o canal! Toda semana tem episódio novinho pra se divertir com a gente! Vamos chamar o nosso convidado! Vem pra cá, Corvola! Corvola! Olá, amalhada! Olá, galerinha! Pois vejo que estão todos felizes em me ver! Sim, claro, Corvola! Diz aí! Sabe qual é o desafio de hoje? Pois eu digo que... Não! Mas estou ansioso para saber... Corvola, eu te desafio para o jogo das palavras! Lembrando que neste desafio nós vamos escolher uma palavra... E a outra pessoa vai chutando letra por letra até acertar! Porém, a cada letra errada o pangaré sobe um degrau! Você precisa acertar a palavra antes que o pangaré coma o bolo de milho! Você entendeu, Corvola? Pois eu espero que sim! Como você é a visita, você começa escolhendo uma palavra! Pois bem, palavra escolhida! Agora você adivinha! Vou começar chutando uma letra bem comum! Eu escolho a letra A! Pois eu digo que não temos a letra A! Letra U! Não temos a letra U! Pangaré? Gente! Nesse ritmo o pangaré vai alcançar o bolo de milho! Ô Corvola! Dá uma dica aí! Pois bem! É um objeto! Um acessório! Um acessório... Letra I? Errou! Ai, ai, ai! Letra O! Já estava mais do que da hora, hein? Sim! Nós temos a letra O! Eba! Um acessório! Um acessório... Letra B! Sim! Nós temos a letra B! Uhul! Então a palavra começa com Bô! Será que é bolo? Desde quando o bolo é acessório? Letra C! Pois não temos a letra C! E falta um degrau para que o pangaré alcance o bolo de milho! Bom! Vou tentar a sorte! Letra M de malhada! Será que temos a letra M? Não temos a letra M! E assim o pangaré devora o bolo de milho! Puxa vida! Ponto para o corvola então! Minha vez! A minha palavra tem cinco letras! Pois eu começo pela letra A! Bó! Não é que temos sim a letra A! Já saiu acertando, hein corvola! É uma técnica infalível! Eu sempre começo pelas vulgais! E pra próxima eu escolho a letra E! Mas não tem letra E! Letra I! Não tem! Letra U! Tem! Ufa! E dica? Eu não ganho dica não? Claro corvola! A dica é simples! É algo que cai de pé e corre deitado! Olha malhada! Você sabe que essa charada é mais velha que minha vovozinha corva! Ah! Vai dizer que tu sabe! Claro! Com a letra U e a letra A! O que cai de pé e corre deitado só pode ser a chuva! Uau! Mais um ponto pro corvola! Rumo à vitória! Minha próxima palavra tem quatro letras! Letra A! Temos a letra A? Temos a letra A! Ah! Mas eu não vou ser tão óbvia dessa vez, né? Não vou falar a letra E, nem I, nem O! Vou direto na letra U! Letra U! Pois também temos a letra U! E a dica que eu te dou é... Que se trata de um lindo animal brasileiro! Ah! Agora ficou fácil! Eu escolho a letra T! T de Tato! Muito bem, malhada! Dessa vez você descobriu a palavra! Antes que o pangaré alcançasse o bolo! Ok! Vamos lá! Esta é a minha última chance de continuar na disputa! Preciso de uma palavra difícil! Hum... Já sei! Minha palavra tem quatro letras! A! Não! E! Sim! I! Sim! O! Não! Hum... B! Sim! C! Não! Só mais um erro e o pangaré come o bolo! Só falta uma letra! Vejamos! Por acaso é o nome de uma cidade? É! Por acaso também é o nome de uma planta típica da Mata Atlântica? Sim! Fácil! Estamos falando da palavra Imbé! Palavra de origem tupiguarani deu nome ao cipó Imbé! Planta que também é conhecida como costela de adão, banana de bugre e muitos outros nomes! Esta palavra também batizou a cidade do litoral gaúcho chamada Imbé! Uau! Você é bom nisso mesmo em Corvola! Pois bem, malhada! Você foi uma ótima oponente! Muito obrigado por essa disputa! E até a próxima! Fui! Já foi! E aí, pessoal? Esperam que tenham curtido nosso desafio! Se gostou do jogo, faz aí na sua casa também! É bem divertido! Nos vemos no próximo episódio! Beijinhos da malhada! Letra C de Corvo! Letra P de Pássaro! Letra N de... Não sei! Letra Y de YouTube! Já sei!